Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma delas nós vamos apresentar já já. Não vou fazer nenhum tipo de comentário antes da matéria rodar. Porque antes dessa matéria tem o que, Joaquim Nacerda? Eu vou adivinhar. Previsão do tempo? Acertou. Roda aí. Na manhã desta terça-feira, os termômetros marcaram temperaturas mais amenas. O sol aparece em Itajaí. À noite, o frio deve se intensificar, podendo a temperatura mínima chegar aos 9 graus e a máxima durante o dia em 18. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, dia de sol, mas o céu deve ficar encoberto durante a noite. A temperatura mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 18. Em Chapecó, a condição climática se repete. Sol entre nuvens e sem chuva. A temperatura mínima fica em 7 graus e a máxima de 17. Em Curitiba, nos dias de sol, com aumento de nuvens ao entardecer. A temperatura mínima pode chegar aos 3 graus e a máxima em 15. Em Urubici, a temperatura deve cair bruscamente. A mínima prevista é de menos 2 graus e a máxima de 8. Durante o dia, o sol predomina. Agora eu estou sentindo que o inverno bateu a nossa porta. E quando eu falo no inverno e bateu a nossa porta, eu me lembro daquela propaganda da Casa das Pernambucanas. Você que é menino, hoje o caso do Lucas Durão, que é um menino ainda, essa gurizada que trabalha aqui no Fundão, também são jovens ainda, youngs. O nosso... O que é que é o negócio é? Youngs. 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 São jovens. Quem bate é o frio. Eu não deixo você entrar. Quer dizer, fazia as compras nas casas pernambucanas. Ainda existem casas pernambucanas? Inclusive no centro de Itajaí tem uma. É verdade. Isso ainda continua vigorando, provavelmente, não sei se no Brasil inteiro, boa parte do Brasil, mas aqui em Itajaí tem. Bem, eu e o Lacerda fazemos programas juntos no rádio e na televisão há alguns anos. E já tivemos alguns cenões na nossa programação, algumas escarabuças, algumas discussões, algumas divergências. Porque geralmente, não sei se você aí do outro lado percebe, está saindo da bancada, hein? Não, tudo bem, faz parte do programa. Divergimos, é verdade. Discutimos, inclusive, também. Nem sempre a coisa vai do jeito que se imagina. Mas, acima de tudo, há respeito entre nós. A coisa quando descamba um pouco aqui na nossa programação, mas isso faz parte do nosso programa, o Tribuna na TV. Assim foi o Tribuna do Vale, assim foi o Litoral Notícias, assim foi a nossa andança pelo SBT, pela RIC e também pela RIC Record. Também no canal 25, a TV Itajaí, TV a cabo aqui de nossa cidade. E assim continua sendo com o Tribuna na TV, aqui pela TV MCA, que você pode acompanhar pela internet ou pela Via Cabo TV. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Vamos ver. Túnel do Tempo. Aquecer o meu lar. Aquecer o meu lar. A mamãe na da... Nossa! As Pernambucanas, onde todos sofram. Nossa. Aí, vamos dar saudade do Antônio Carlos, é o túnel do tempo. Eu agradeço a tua gentileza, porque essa propaganda foi uma das mais bacanas que eu tive a oportunidade de ver. Decorei, inclusive, o texto dessa propaganda. Agora vamos voltar do tempo, já que você quis viajar no tempo, vamos para a realidade. Essa propaganda caiu em cheio. Agora, saindo da Casa das Pernambucanas, é bom você ir do outro lado lembrar do seguinte. Enquanto você está aquecidinho, com o seu cobertor comprado nas Casas Pernambucanas ou não, tem muita gente que passa frio. E nós estamos com temperatura amena, não é de agora, quer dizer, é uma temperatura mais para o frio do que para o calor, desde abril. E agora, hoje é dia 16 do mês de julho, parece que o inverno realmente chegou. E é o primeiro mês da estação mais fria do ano. Vê que em Urubici, no Alto da Serra, está acusando, ou acusou na madrugada de hoje, menos dois. Vamos mudar de assunto, comentarista do tempo. Então deixa eu... Um gazinho para a tua ainda, você fica aí meia hora falando do tempo. Deixa eu trazer essa informação aqui que eu considero bastante importante, e não serve somente para os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças em Itajaí, o Popular Matadouro. E isso vale para todos os bairros e cidades, por onde quer que o sinal da nossa TV via internet esteja chegando agora. Não importa se é no norte ou se é no sul. A Secretaria de Obras de Itajaí está realizando a limpeza das galerias pluviais do bairro Nossa Senhora das Graças. E o que os operários, os Barnabés, têm encontrado por lá, impressiona. Mais de 35 caminhões carregados até a boca de areia, barro, produtos eletrônicos, bicicletas e vários tipos de lixo já foram retirados do local. Nós temos uma reportagem e eu gostaria que você aí do outro lado prestasse bastante atenção. Pode rodar. Por enquanto, o ir e vir dos moradores fica prejudicado, mas outro problema pode ser amenizado. São os alagamentos. Este morador transfere a culpa do entupimento do canal que corta o bairro aos moradores da parte superior do bairro. Ele solta tudo o que vem, acontece esses problemas através do lixo que desce lá do morro da Vila da Paz. E daí na época de chuva acaba alagando aqui, os moradores da parte de baixo são prejudicados? São prejudicados. Aí acontece que o pessoal fica tudo debaixo d'água aí, através desse lixo que joga lá de cima do morro. Durante a limpeza, mais de 35 caminhões carregados de areia, produtos eletrônicos, bicicleta e vários tipos de lixo já foram retirados. A Secretaria de Obras recomenda que a população deve mudar de atitude para evitar danos ao meio ambiente. É claro que com o descuido do entulho, esse assoreamento acelera. É isso que está acontecendo ali, principalmente naquela parte aberta, onde alguns moradores deixam o lixo na rua. A hora que a chuva vem, leva para dentro da tubulação os entulhos, pneu de bicicleta, pneu de carro, uma série de roupa, principalmente muita roupa. Então o que nós solicitamos realmente é um pouco de cuidado para alguns moradores que têm esse descuido. Nesta semana, outros bairros devem receber a limpeza das vias e recolhimento de entulhos. São eles, Carvalho, Ressacada, Dom Bosco, São João, São Judas e Imaruí. Para mais informações, é só acessar a página do município na internet. Não deu? Não deu? Ah, o Caleb esqueceu. Ficou meio pitoco. Então lembrando que o site da prefeitura é novo.itajaí.sc.gov.br. Vou até repetir. www.novo.itajaí.sc.gov.br. Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário, não nessa oportunidade, mas numa outra, ele falando sobre essa situação, principalmente o que vocês acabaram de ver nessas imagens. Olha, você não vai acreditar, mas chegaram a tirar a sofada ali de dentro. É um negócio assim, absurdo. A gente não consegue entender como as pessoas ainda continuam fazendo isso, jogando lixo no local indevido. Infelizmente, esse problema acaba gerando o transtorno no bairro. O bairro Nossa Senhora das Graças, para quem conhece, choveu mais forte, ultimamente tem alagado e alagado muito. Por quê? Porque não dá condições. As pessoas têm que começar a ter mais consciência na hora de jogar o seu lixo fora. Jogar na rua roupa, como nós vimos ali, uma quantidade de roupa. Isso acaba indo tudo para dentro da galeria, para dentro do esgoto e gerando esse problema. Aí não tem prefeitura que dê jeito. Depois vai reclamar que o prefeito, o secretário de obras, não cuida do bairro. É um absurdo a quantidade de lixo que estão tirando dentro desses ribeirões aí, dentro dessas tubulações. Poxa vida, olha só, isso é inadmissível. Eu acho que tudo bem, o que for de areia ali, o que for de coisas que é de responsabilidade, que a natureza mesmo joga, é uma coisa. Agora, materiais que você pode jogar no lixo, faça-me o favor, que esse exemplo aí do bairro Nossa Senhora das Graças, sirva para você, de onde você estiver nos acompanhando, sabe? Para que tenha um pouco mais de consciência na hora de jogar o seu lixo fora. Então, eu quero aproveitar o gancho dessa reportagem e dizer o seguinte. Eu faço imprensa, digamos assim, algumas vezes melhor, outras vezes nem tanto, dependendo do dia, porque os dias são diferentes. Mas sempre, quando a gente se depara com esse tipo de reportagem, o assunto vem à bairra. Quer dizer, é preciso você, morador, ter cuidado, respeitar a natureza, preservar o meio ambiente. Isso a gente fala a vida inteira. Então, o que eu quero deixar claro aqui no programa, nesse instante, depois dessa reportagem, é que quem nos acompanha, quem mora no bairro Nossa Senhora das Graças, ou em outros bairros da cidade, porque, no caso, o alvo foi focado o bairro Nossa Senhora das Graças, na parte central do município de Itajaí. Mas se você fizer o mesmo tipo de serviço em outros bairros da cidade, você vai se deparar com essa situação. Mas, para o desfecho, eu só quero dizer o seguinte. Informação você tem. O que falta é educação. Aquilo que eu falo aqui no fechamento do programa. Onde falta educação, sobra violência. Violência com relação, nesse caso, à natureza. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Fique com a gente em um instante só. Fique com a gente em um instante só.